No episódio anterior de Homem-Aranha Meu amigo, nós demos um pau no Hino e no Scorpion Cê é louco! Olha a porrada que a gente sentou nesses cabra Eu fracassei? Você mesmo, seu louco! E aí, não conseguimos dar uma aprendidinha no vídeo Então não percam o próximo episódio de Homem-Aranha Agora, vamos ver se a gente consegue... Faltou um 2, mano Provavelmente o tio Otávio é o último O que é que tem traje novo? Tem, moço, traje de novo Traje HQ clássica Insulte o orgulho do seu inimigo Nossa, que bosta Devastação Sempre me perguntam Por que essas ameaças acabam ganhando poderes incríveis? Por que não alguém como você, Jonah? Bom, eu já considerei usar a ciência avançada para ganhar poderes Só para proteger vocês de um modo mais direto, é claro Mas depois de muita reflexão Achei melhor desistir Porque o poder corrompe Eu sou um homínio E quero continuar sendo parte do povo comum e trabalhador de Nova York Então só vou ajudar com o meu programa Meu império editorial e minha vasta fortuna pessoal Não precisam agradecer É o que um homem do povo faz Equipe Sustentável, aqui a Central solicitando informações da Great Nation Central, BBTP bravo, enfrentando demônios Valeu, Pete Torce por mim Ok A cobertura do Norman é no último andar Mas o elevador está interditado Tenho que entrar na sala de segurança para liberar Ele não vai aguentar A próxima eleição vai ter uma casa Talvez o Oswaldo não vai aguentar Retico uma barata Uma barata no tempo É, o elevador vai tirar Ali é a sala de segurança Mas o guarda vai me ver se eu entrar Os residentes estão bem irritados Talvez eu possa editar eles para criar uma distração Cada segundo aqui embaixo aumenta o risco de pegar aquela doença Melhor ficar bem longe do recepcionista Ele está tossindo loucamente O quê? Eles têm que deixar a gente subir Por que o Osborne não está aqui? Esse tipo de coisa nunca acontece com ele O prefeito e os amigos estão dispensados A segurança deixou um dos maiores doadores subir imediatamente Eu sabia É tudo um clube do bolinho Sacanagem Deixei a porcaria do inalador lá em cima Ouvi que te deixam subir se alegar circunstâncias especiais Uma emergência de saúde deve servir Jura? Vem, vamos falar com os seguranças Ah, merda Jerry, vem pra cá, temos um problema A sala de segurança está aberta Só preciso chegar lá sem ser vista Fiquem todos calmos A Sable International está quase terminando a inspeção Foi o que você disse há uma hora Sei que é frustrante Olá Conheço uns agentes da Sable que adorariam te conhecer Tá bom, tá bom Um cafézinho seria bom Hum, gostei disso aqui Ele tem que virar pro outro lado Que merda foi isso? Bom, garoto A Sable deve indenizar os funcionários O controle do elevador é na sala de segurança Perto do agente da Sable Mary Junior Watson Super espia Hora de liberar o elevador Deu certo O Norman está saindo E o elevador foi liberado Hora de subir Elevador da cobertura É agora Norman e Sable Bem na hora Encontre o técnico Botão inútil, idiota Os guardas do Norman foram embora Se ele está escondendo alguma coisa Eu vou encontrar Aviso Portas de incêndio ativada Iniciando o autodiagnóstico automático Favor manter a calma Os fabulosos garotos Osborne O que é essa coisa? Máscara do Homem de Ferro O diagrama de uma máscara de combate Parece que revela fraquezas estruturais Uau Essa máscara é incrível Tá mostrando uma porta escondida na parede? Aonde será que leva? Norman se despede de seu filho Deve ser quando o Harry foi pra Europa ano passado Por que o teclado secreto Atrás do retrato de família? Norman deve gostar de filmes de espião Tenho que achar o código do teclado A planta do apartamento Tem um espaço vazio enorme Atrás da parede onde tem o retrato Quem não aproveita um espaço Num apartamento em Manhattan? MJ A Sable reforçou muito a presença embaixo Acho que estão levando Norman Tô com medo que me vejam Acho que tive algo a ver com isso Fica longe Vou ficar bem por enquanto Qual seria a senha? As portas ficam trancadas até a verificação Ah, não tem muito mais o que verificar aqui, mano É o protótipo de combate do diagrama O diagrama de uma máscara de combate O Norman parece estar direcionando a Oscorp Para a área de defesa O que fica a mente? Onde fica a herbíacesno? Onde fica a errada? Onde está o Florian? Onde está ? Parece que um monte de coisas elétricas Vai direto pra trás do quadro do Norman Eu queria a senha mesmo só E agora? O que eu faço? Jornais científicos debatendo o problema Spider-Man Que estranho uma indústria inteira focada em explicar os poderes do Peach O mais estranho é o Norman estar tão envolvido nisso Requisição de uma fechadura eletrônica Parece que o código é Último Dia do Harry Deve ser quando o Harry foi pra Europa Não sei quando ele foi Autodiagnóstico concluído Nenhuma falha encontrada Portas desativadas Ai, o Norman pode voltar a qualquer momento Tenho que achar o copo Eu tinha esquecido Os Osborn tem um brasão E um lema Pax em Belo Paz na guerra Tenho que lembrar disso Caso um dia decida escrever um O Harry disse que a mãe dele sempre cozinhava Aposto que o Norman nunca encostou no fogão O Norman trancou o quarto do Harry Que é deixar intacto pra quando o Harry voltar da Europa Mas Onde ele botou a chave? Oi, pai Eu tô a caminho do Dr. Michaels pra última dose Antes da... Da viagem É... Se você for me encontrar Pode pegar o meu diário no quarto Eu só queria registrar umas ideias Antes do dia Da... Grande viagem Enfim É... Escuta Eu sei que eu não falo bastante Mas... Obrigado, pai Por fazer isso Te amo Uau Há quanto tempo não ouço a voz do Harry Ele parece tão... Cansado Tomara que o diário continue aqui Vou ver no quarto dele Eu e o Pete adorávamos vir aqui assistir filmes na infância Um mundo diferente do Queens Engraçado que o Harry sempre quis o oposto Ele ficava tão feliz vendo desenhos na pequena TV da cozinha da May Eu tinha tanta inveja da família do Harry Eram tão felizes Como é que uma é da limão e o seu pai? Comparando a mim e o meu pai Mas quando a Emily adoeceu Tudo mudou Mas ele morreu de dodóis O quarto do Harry Mas está trancado Onde a Norma guarda-chave? Caramba, olha só isso A gente era tão despreocupado Ai, que saudade Acho que aqui fora não vai ter nada, né? Feliz aniversário, amor Desculpe o atraso Esse mês está corrido Sinto sua falta, Amy Principalmente hoje Eu coloquei o Harry Ele foi embora Para o tratamento Nós vamos curá-lo Eu juro O desenvolvimento do GR-27 Foi lento demais para te salvar Mas vai funcionar com o Harry Estou mantendo o quarto dele Exatamente como está Para quando ele voltar A chave está com você, Amy Eu sei que vai protegê-la Calma O Norman Mandou o Harry Para fazer um tratamento Achei que ele tinha ido Por conta própria O que você estava escondendo, Harry? Por que não dá para pegar Essa merda aqui? A gente tirava saco dele Por chamar de a mãe mais linda De Midtown Acho que tinha razão Isso Deve ser a chave Do quarto do Harry Norman e Otto Uau Parece que eles eram tão próximos O que pode ter estragado Uma amizade assim? Também gostaria de saber Mary Jane Mary Jane Também tenho várias perguntas Igual você A gente já descobriu Que a mulher dele Teve a mesma doença Que o filho E ele fez o bagulho Para fazer o tratamento Pode ser para o Harry Pode ser para o Harry O diário do Harry A última data É 18 de julho Esse deve ser o código Daquela ação 0718 Eu não sei se é 0718 Ou 1807 Mas a gente tenta Alguns dos dois Deixa eu só anotar aqui 1807 Porque eu vou esquecer Porque eu sou meio burro Indo para a Europa hoje Não sei como vai ser Meu pai disse Que não há risco algum Mas isso é ele O Dr. Marcos Acho que é meio a meio Então ok Talvez eu não aguente Se isso acontecer Aposto que você vai ler isso Pai Quem eu quero enganar Você deve estar lendo De qualquer jeito Norman sempre deve saber Então se você estiver Mesmo lendo isso Pai E esse E esse não há risco Acabar sendo Outra promessa Da campanha Osmore Faça o favor Mostre a próxima parte Para Pete e Mary Jane Só para eles Por favor Obrigado pai Te amo Para Peter Parker E Mary Jane Watson Pessoal sinto muito Muito mesmo Se estiverem lendo isso Caramba que dureza Até em uma carta Hipotética Para você Já é difícil Ser sincero Lá vai Eu estou doente Muito doente Os médicos acham Que é o mesmo problema Que minha mãe teve Neurodegeneração De início rápido Eu já sei há algum tempo Mas Pensei que pudesse Ir levando Eu não contei por que Bom Não contei por que não Estava preocupado Com a reação de vocês E eu não conseguiria Ver vocês passando Pelo que passei Com minha mãe Pela sofrer Saber que eu não podia ajudar Assisti-la morrer Foi pior do que Do que a morte em si As coisas Pioraram muito Recentemente Todas as vezes Que eu estava Me recuperando Da ressaca Ou super ocupado Não era ressaca Eu não estava ocupado Estava doente Essa viagem A Europa Bom É só fachada Eu vou fazer Um tratamento Experimental E longo Meu pai estava Desenvolvendo isso Há muito tempo E jura que vai funcionar Ele detesta O apelido que os técnicos Deram Bafo do diabo Mas diz É Diz que faz uma coisa Boa para ser terrível Mas talvez Um bafo do diabo Seja o que eu preciso Um pouco de De mal Para fazer muito bem Certo Meu pai está aqui Hora de Dezoito do sete Ok Pete A cura do Norman Está pronta Ele está indo Para o laboratório Pode seguir ele Não sem ele perceber A Sable acordou Com o pé esquerdo Hoje O pessoal dela Está em alerta Máximo de vigilância Tá Então se prepara Estou quase descobrindo O lugar Central Busca concluída Repito Busca concluída Melhor verificar Acho que viu Alguma coisa Central Aguarde Máximo de vigilância Calma aí Estou tenso Muito longe dele Merda Eu acho que é infinita Essa merda Tudo certo Central Área lima Será que se eu trazer ele Para cá Vai dar merda Não sei Eu vou tentar Fiquem atentos Acho que temos companhia Atenção Temos companhia Acho que temos companhia Vai com a condição de Notre Dame Desgraça Ah, nem precisei Suave Se eu soubesse Não precisava decorar Ave Maria Cheia das graças Que bizarro Que coisas são essas Protótipos de granadas de mão O Norman está parecendo um cientista maluco Tem algum bicho ali dentro Tem algum bicho ali dentro Tem algum bicho ali dentro Shopping Um arquivo de documentos Um arquivo de documentos pode ser a fachada perfeita para o laboratório A Oscorp está pesquisando a área de defesa Parece que o Norman está monitorando o Dr. Michaels Cruz credo Mas até que faz sentido Ele lidera o projeto do Bafo do Diabo Dr. Strong Ele não é especialista em robótica? Nenhum movimento do Dr. Vanader Deve estar fora da cidade O Dr. Michaels lidera a equipe do Bafo do Diabo Mobilização de tropas da Sable Estão posicionadas em toda a cidade Aposto que dá para achar o laboratório com isso Deve ser uma propriedade da Oscorp Com muita proteção da Sable Frequentada pelo Dr. Michaels E essa deve ser a equipe Um arquivo de documentos A Oscorp está pesquisando a área de defesa Boa e velha equipe Alpha O laboratório do Bafo do Diabo Deve ter grande presença da Sable Norma Nosborn Diário de pesquisa do GR27 O projeto inteiro foi para o espaço O GR27 é uma cura Não uma doença Mas como explicar isso para a imprensa? Eles adotaram o apelido mórbido Criado pelos técnicos Bafo do Diabo E estão usando para provocar histeria Nem fazem ideia do que o projeto é capaz Uma cura para o câncer Doenças genéticas Defeitos congênitos Apenas mais um pouco de pesquisa E sei que poderíamos aperfeiçoá-lo Em vez disso Vou passar os próximos 18 meses Limpando a minha imagem Que perda de tempo O Bafo do Diabo não é doença É uma tentativa de cura Nem dá para acreditar Aranhas? O Norma está fazendo engenharia reversa Das habilidades do Peter? Os rótulos nas gaiolas Bioeletrocinese Camuflagem ótica Que merda ele quer criar? Parece um mapa do Upper West Side Não É só uma patrulha da Sable O Dr. Michaels foi a esse prédio da Oscorp Mas não tem nada de segurança Não deve ser Calma aí Nossa, eu tenho que achar o bagulho, velho Meu Deus do céu Não, tenho que achar o Michaels Não O Norma não é tão doido assim para guardar Um arquivo de documentos pode ser A Oscorp está pesquisando a área de defesa É melhor comparar as rotas das patrulhas E prédios da Oscorp Preciso achar um prédio da Oscorp Com muita segurança E que o Dr. Michaels visite O Vanader O Dr. Michaels lidera a equipe do Bafo do Diabo Não Um arquivo de documentos pode ser a fachada perfeita para o laboratório Onde essas três categorias se sobrepõem Deve ser o laboratório Ué, a manada ali Eu nem quero ali Realidade aumentada Que ele Preciso achar um prédio da Oscorp com muita segurança E que o Dr. Michaels visite A Oscorp está pesquisando a área de... Não O Norma não é tão doido assim para guardar um antissouro num shopping Boa e velha equipe Um arquivo de documentos pode ser a fachada A Oscorp está pesquisando a área de defesa Onde essas três categorias se sobrepõem Deve ser o laboratório Não O Norma não é tão doido assim para guardar um arquivo de documentos pode ser a fachada perfeita para o laboratório Do Dr. 27 É o codinome do bafo do diabo É isso Décima e catedral Será que? Sabia Décima e catedral O departamento de registros da Oscorp Perfeito para um centro biotecnológico secreto Dr. 27 Incidente Martin Lee Porra O que é isso? E estamos gravando E eu Vou estar logo ao lado É só relaxar e deixar o remédio fazer efeito Por favor Por favor Por favor Essa é que fosse só uma consulta O menino parecia pronto Vou entrar lá Não Não vai É tarde demais Passara O que você fez? Ai meu Deus O Norman e o Oton Eles começaram tudo isso Eles criaram o Lee Eu tenho que pegar isso O que? Não Quem está aí? Não Vai, vai, vai Vai Drogh Temos uma invasão, alerta máximo Pint, descobri onde é o laboratório E muito mais Onde você está? Duas ruas de distância É só falar que eu vou Ótimo, fica preparado pra ir Prosseguindo com a patrulha Fiquem atentos Acho que temos companhia Tudo certo, central A área limpa Central, tudo limpo Outro Fiquem atentos Fim E aí Fim 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 ae e aí e aí ae 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 Ah, era para o outro lado mesmo. Suar, está tranquilo, está tranquilo. Agente abatido. Central, envie reforços. Espera, Central. Ouvi alguma coisa. Olha só. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Tenho que liberar a varanda. Vamos lá. Ai, o meu herói! Você é louca! Você é demais. Você é demais, safadinha. Tá querendo uns beijos. Cara, eu não nasci pra fazer isso, velho. Eu nasci pra dar porrada, velho. Eu gosto de dar porrada. Eu quero porrada. Porra, muito... Esse bagulho de ficar indo atrás dos malucos quietinhos, não sei o que, não... É tanta coisa pra absorver... Harry doente. Norman e Lee. E o doutor Octavius. Eu sei. É tudo culpa minha. E essa música de novo, não. Você não... Você não tá mais sozinho, Pete. Deixa que eu e o Maios cuidamos do Festa. Você acha o Norman. Encontre a cura. Obrigado. Obrigado. Parceira. Ai, cara, que bonito. Caraca, a aranha tá... Ih, a aranha vai picar. Puta merda. A aranha vai picar e ela vai virar a mulher aranha. Hum, que sexy. Casal aranha. Muito sexy. Eu tenho que pegar o antissor e começar a consertar tudo. Deve ter um jeito de falar com o Lee e o O. Convencer eles a desistirem dessa vingança. Os dois fizeram tantas coisas boas. Não podem jogar seu legado fora só pro rancor do Norman. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Espero que seja boa notícia. É sim. Não há ordem do dia em voo, no choro. Tem uma cura? Que alívio! Quando acha que podemos distribuir? Tô indo descobrir. A laboratória é na décima com a capital. Espera. Recebi relatos de um helicóptero pousando nessa área. Deve ser o helicóptero do Norman. Eu até mandaria reforços, mas não tem ninguém. Tudo bem. Vai acabar logo. Promei. Cuidado! Ele tá pesurando! Mas alguém acha suspeito esse tal de reino sempre debubar o prédio e destruir ruas que alguém acaba lucrando pra reconstruir? Estou insinuando uma conspiração? É isso mesmo! Agora, se você viu que o cheio derrubou no tribunal, sabe que o reino é pouco demais pra planejar algo sozinho? Então quem está por trás disso? Quem mais está sempre lá? Supostamente enfrentando o reino. Mas na verdade o conduzido como a capa vermelha de um toureiro. Adivinha só! Spider-Man! Aqui é a central da Seibo. Qual é a situação em Colúvia? Posto de observação reportando. Tudo limpo. Um... Ah! Abra! Puta, vai botar ele pra fazer os experimentos que fizeram com o... Tenho que dar um jeito nesses demônios antes de seguir o Lee pro laboratório. Ai cara, nononononono... Tenho que passar pelos demônios rápido Antes que o Lycon siga um tesouro O que é que o Lycon siga um tesouro O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, eu estava procurando desgraça. O que é isso? 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 Agora só tem uma camininha. O que é isso? O que é isso? Era ali Vai embora, vai Isso é entre eu e o Osborn Eu sei do acidente Eu sei o que aconteceu com os seus pais O acidente? Você é tão frio quanto o Osborn Meus pais morreram por minha causa Pelo que o Osborn fez comigo Você é mais do que o seu passado Não deixe ele te controlar Eu fiz de tudo pra deixar meus pais orgulhosos Honrar o legado deles Mas pra honrá-los mesmo A justiça deve ser feita Não vou te deixar fazer isso, Martin A dor do Lee A raiva Estão alimentando o poder Momentos antes Essa é a única amostra Não! Não! Martin! Ei! Olha, eu te pedi desculpas Foi um acidente Eu só queria te ajudar Você não achou da ninguém Você só usa Isso não vai trazer seus pais de volta Por que você insiste em tentar salvar esse lixo humano? Eu quero salvar você, Martin Não deixe a vingança ganhar Lute! É, não, deixa a vingança Ó, você foi o senhor É, não, deixa a vingança O Osborn Deve ser punido Esse gun Resistiu a cidade Por tempo demais O Osborn merece Existir -se a dildade Isso só vai acontecer Se você parar Eu nunca vou parar Chega! É você! Isso! É exatamente quem eu sou! É você! O que é bom? Não desiste, Martin! Você pode superar isso! Não! O Osborn deve sofrer! Eu sei que pode vencer o demônio, Martin! Eu sou o demônio! Não, não, não! Opa! Opa! Você e o Osborn vão morrer juntos! Não! 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 Ai, não marri não, não marri não Pera ai, deixa eu pegar seu amigo ali Porra, que merda, tinha 30 mil na minha frente também Ai, aqui não foi pelo meu poder, merda Pera ai gente, é muita galera, é muita galera Vamos trabalhar na calma ai, vamos trabalhar na calma ai É muita gente, é muita gente Ai ai Calma, tranquilo Pera ai, desgraça, não, 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 você não, você não, cara, não é pra você não Isso, cara Ai ai ai, oxe, eu ia falar que vocês ajudam Vai recuperar minha vida, vai Esses horas aqui não da pra entender não, irmão Eu tô no meio da treta aqui com o cara Nego vem me ligar Mano, esse daqui pra mim foi Foi o dos chefões O mais fácil, mano Mas assim é errado, Martin Puta que merda, hein